Enquanto esse sono não vem Sou por aqueles que sempre me querem bem Enquanto essa grana não vem Deus me livre da inveja desse jogo sujo Mãe quando voltar eu prometo te dou tudo Conforto para te proteger desse mundo Uma casa branca com flores nos muros Cada passo eu me sinto maior Cada passo eu me sinto melhor Vão mais que eu me sinto alone Deus comigo não me sinto só Melhor Maior O mundo é cheio de distrações O inimigo só quer meu pior Intenções me fazem refletir Que o silêncio as vezes é melhor Do que apertar o gatilho e te agredir Seu erro não faz parte de mim Eu sou eu não sou você Tão longe de tudo que vai me corromper Me sinto tão distante agora Sem paciência pra esses picos sujos Vivo do jeito que eu quero nessa ilusão Poucas ideia eu só fiz o lucro Quantas vezes eu me levantei Eu já conheço o chão Eles querem um brilho mas nunca querem a dor Aprendi perdendo por isso que eu sou vencedor Tudo ou nada é o preço do amor Por isso lá de cima me abençoou Tô fazendo história Baby Tô fazendo história Baby Enquanto esse sono não vem Ano por aqueles que sempre me querem bem Enquanto essa grana não vem Deus me livre da inveja desse jogo sujo Mãe quando voltar eu prometo te dou tudo Conforto para te proteger desse mundo Uma casa branca com flores nos muros Yeah, yeah Legenda por Sônia Ruberti